Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Bruna Marquezine ostentou um colar deslumbrante durante sua passagem pelo Festival de Cannes na noite dessa sexta-feira, 11. A atriz usou um modelo chopard inspirado no clássico da Disney A Bela e a Fera de 372 quilates, com mais de 1.500 pedras preciosas, que, quando lançado em 2012, era avaliado em 748 mil libras equivalente a mais de 3 milhões de reais. Na coleção em questão, foram lançados ainda peças como brincos baseados nos filmes Cinderela e um colar baseado em A Princesa e o Sapo. No canal Otil Mais a Fera, do youtuber Matheus Mais a Fera, Bruna brincou sobre o preço da joia. Isso aqui vai pagar a faculdades dos meus futuros filhos. Vai tudo para Harvard, declarou a atriz, que curtiu a festa da Chopard em Cannes ao lado de Mais a Fera e da modelo Isabel Goulart. A CIDADE NO BRUNA A CIDADE NO BRUNA A CIDADE NO BRUNA A CIDADE NO BRUNA